Girasol 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 Olha essa flor aqui já está Já está secando Olha que bonito Girasol Girasol O girasol Por ter sua raiz do tipo Pivotante Que penetra na terra mesmo Promove uma Considerável Reciclagem De nutrientes Do solo Além de matéria orgânica Deixando no solo Pela sua Pela sua morte Deixando seus nutrientes no solo As aste Pode originar Para Forração Acústica E junto com as folhas Pode ser Ensilada Que promove uma adubação verde Beleza Girasol Eu vou virar aqui Tem uma florzinha Olha o gatinho Onde eu vou o gatinho vai lá Vou virar para cá Pegar uma florzinha menor aqui Olha aqui uma florzinha menor do girassol A flor do girassol Significa Felicidade Felicidade É muito bom A cor amarela E o tom De laranja Das pétalas Simbolizam calor Entusiasmo Vitalidade Refletindo a energia Positiva do sol Não Depois dessa Eu vou focalizar lá o sol A felicidade A luz Representa a felicidade Bom Eu vou jogar A lente do celular Lá no sol E já volto aqui Beleza Ok Olha lá Voltando Aqui no girassol O girassol representa Felicidade Felicidade A todos que vejam Meu canal no Youtube Beleza Vamos fechar o vídeo Abaixo do vídeo no Youtube Não tem a setinha lá Clica lá que vocês vão ver os dados Do girassol Ok Beleza Fechando É Do É A A A A B E A B B B A B B A B B B A